Saudações pessoal, eu sou Ismael Bigelmeier e esse é o meu canal do YouTube e é muito bom ter vocês aqui. Eu sou coteleiro há 16 anos e a partir de agora eu quero repassar alguma parte do meu conhecimento e iniciaremos por uma faca feita por desbaste. Vou mostrar hoje nesse vídeo como desenvolver um modelo. Temos aqui uma barra de aço de 4,5mm, de aço 1075, uma régua, alguns moldes de cabo, alguns modelos que ao longo do tempo eu desenvolvi, alguns eu copiei, alguns eu melhorei. Então é bacana ter alguns modelinhos de cabo para a gente se basear. Vamos precisar de uma régua e de algumas medidas básicas que funcionam bem para desenvolver um modelo. Vamos tentar fazer esse vídeo aqui, um vídeo breve. E vamos começar com o seguinte. Entendemos que um cabo de tamanho universal, ele deve ter pelo menos 12cm. Beleza? 12cm, tamanho de um cabo universal. Temos que saber também que tipo de faca vamos fazer. Para que vamos fazer a faca? Qual a utilidade dela? Vamos fazer uma faca de caça, uma faca de cozinha, uma faca de churrasco, uma faca para pescaria. Então você já tem que ter em mente a utilidade da faca que vocês querem fazer. Não simplesmente aleatoriamente aconteceu e depois vou batizar. Não. O bom sempre é saber o que vocês querem fazer. Nesse caso eu vou mostrar para vocês como fazer uma faca de carnes, uma faca para churrasco com 8 polegadas. Então, de qualquer maneira, se vocês forem fazer uma faca de cozinha, uma faca de caça, uma faca de churrasco, vocês terão que fazer o cabo com 12cm. Isso é um tamanho universal, é um tamanho padrão. Sempre vai dar certo. A não ser que vocês tenham uma mão muito grande, uma mão muito pequena, vocês não tenham uma variável aqui de pelo menos 10mm no máximo. Beleza? Então um cabo de 12cm vai atender muito bem a todos. A lâmina, vamos fazer ela com... Como as lâminas são medidas em polegadas, vamos fazer uma faca com 8 polegadas. Uma faca de churrasco de 8 polegadas é uma faca muito boa. Então, temos 12 para o cabo e temos as 8 polegadas de lâmina. Beleza? Cabos. Então temos vários tipos de cabos. Vocês podem copiar. Tem até pessoas que vendem modelos de cabos prontos já para serem usados assim, como moldes. O que nós vamos fazer agora é escolher um. Vamos dizer que eu vou escolher esse cabinho pequeno aqui, que é um clássico do Jerry Fisk, em suas facas sendeiro. Então vamos fazer o que primeiramente aqui? Para ficar harmônico... Lembrando pessoal que essas medidas, elas são medidas que sempre vão ficar bonitas, sempre vão dar harmonia à peça de vocês. Mas não é regra, tá? Não é regra, mas sempre vai dar certo. Eu vejo muita gente errando na largura inicial do cabo. Fazendo um cabo muito grosso, sabe? Ou às vezes até muito fininho. Então, esse começo do cabo, o tamanho dele é muito importante. Ele vai definir se vai ser uma empunhadura gostosa, se vai dar uma empunhadura com um grip bom. Então, como medida genérica, eu uso fazer sempre metade da lâmina mais um milímetro. Aqui temos 40 milímetros, então metade da lâmina é 20, mais um milímetro é 21. 21 vai ser ali. Então, a parte do cabo, ela está sendo 2 milímetros maior do que a parte que vai restar para fazer o choiel aqui ou o gavião, no caso das facas gaúchas. Então, tendo a marcação aqui de metade mais um, eu vou colocar o modelo em cima e vou riscar. Beleza? O modelo do cabo está definido a essa altura aqui. Esse gavião aqui vocês podem tanto fazer, como vai ser uma faca de churrasco, como fazer então um clássico aqui. Esse gavião, normalmente, ele é um S aberto, tá? Ele é um S aberto e ele tem como função principal dar conforto ao dedo indicador. Beleza? Ó, já está ficando bonitinho. Depois a gente vai definir onde vão ser colocados os pinos. E agora vamos para a ponta da faca. A ponta da faca também tem uma regrinha bem bacana que vocês podem aplicar para dar certo sempre. Vocês dividem a largura da lâmina por 3 e vocês terão o local onde a ponta vai ser feita, tá? Então, 40 dividido por 13, eu vou ter uma dízima de 13,33. Então, aqui, tá? Então, a ponta da faca será sempre nesse primeiro terço de cima. Tanto numa faca drop point, drop point quer dizer que ela está descendo, que ela cai. Ou clip, que é aquela faca com a ponta côncava, que tem o falso fio e tem a ponta côncava, assim. Como as facas bui. Beleza? Então, para fazer agora o desenho de lâmina, eu posso ter até... Pode até usar uma faca... Tem uma faca velha aqui. Coloca a pontinha lá. E risca aqui. E depois vai aqui embaixo. E faz a marcação também. Vocês podem usar um modelinho de papel, fazer alguma coisa desse tipo. Só para ter as curvas em harmonia. Olha aí, ó. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Olha que bacana. Já temos um modelo bem bonito, bem clássico definido. O cabo, ele vai vir... Ele vai ser em madeira. Então, ele vai vir mais ou menos aqui, assim. A parte da madeira vai vir aqui, assim. No caso do cabo dessa faca acender, ele sempre vai ter o pino centralizado mais ou menos aqui, assim. Ele não vai ficar bem no final. É interessante respeitar as medidas iguais aqui e as medidas iguais aqui, para ele ficar centralizado. Daqui da frente, uma medida que eu sempre uso é 23 milímetros, para fazer o primeiro pino. Então, vocês tirem a medida aqui e a medida aqui. Essas medidas têm que ser iguais aqui e essas medidas iguais aqui. E agora eu simplesmente meço o meio, tá? Eu estou com 70 milímetros, vou lá nos 35 milímetros. E eu faço o pininho centralizado com essas medidas aqui, ó, pessoal. Não vamos traçar uma linha reta um com o outro, que às vezes não vai casar. Vai ficar deslocado o pino, tá? Cada um tem a sua posição. O que tem que respeitar são esses espaços aqui, ó. Esse espaço daqui até aqui e esse espaço daqui até aqui. Se vocês forem usar um outro modelo, se vocês forem colocar três pinos, o que eu faço é isso aqui, ó. Eu tiro 23 milímetros aqui de trás e 23 milímetros aqui da frente, tá? Evitem colocar os pinos muito próximos do início do cabo aqui. Porque na hora de remanchar eles, de fazer a cabeça, tem uma tendência de lascar a madeira. Por isso está muito na parte da ponta da lâmina. Então, tendo definido o modelo, agora vamos para a esmerilhadeira. A esmerilhadeira, ela vai cortar somente em linhas retas, com o disquinho de um milímetro. Vamos fazer alguns cortes. Acho que vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis cortes. A gente já vai ter ela quase que formatada. Lembrando que para cortar na esmerilhadeira, nós não podemos matar as linhas em momento algum. E depois vamos ajustar o modelo na lixadeira. Beleza? Então, esse foi o primeiro vídeo de como desenvolver um modelo. E no próximo estaremos cortando e fazendo o formato da faca ideal. Beleza? Até o próximo! E aí